Preencher vagas ociosas no mercado de trabalho carente de qualificação profissional. Com esse intuito, o Ministério da Educação lançou o Pronatec voluntário, uma forma de ampliar essa oferta, direcionado a maiores de 15 anos que estejam cursando o ensino médio, ou para quem já concluiu, nas modalidades presencial e à distância, ou mesmo para quem procura emprego e tem dificuldade por não ter nenhuma qualificação. A oferta será feita por instituições privadas de educação profissional e tecnológica. Para muitos empresários, não adianta você, como candidato, chegar em uma entrevista e informar que quer fazer qualquer coisa. Isso não existe. Você precisa ter uma qualificação. Então, na hora que você tem uma qualificação, você direciona e fica mais preparado para aquela vaga que muitas vezes está disponível no mercado, mas espera requisitos para ser preenchida. O Pronatec voluntário vai ofertar 2 milhões e 200 mil vagas só este ano. Serão três lotes de qualificação profissional em 80 cursos diferentes. Nessa primeira fase, estão disponíveis 500 mil vagas. E as inscrições devem ser feitas somente pela internet até as 23 horas e 59 minutos dessa quarta-feira. E as inscrições devem ser feitas.